O Senhor que me tem Que me quer como eu sou completamente Cada vez em seus braços me entrego outra vez Na certeza de que hoje é para sempre Por toda a vida eu procurei Quem fosse o meu e minha mãe se sem dúvidas Lagoado por toda a minha vida Meu amigo eterno namorado E eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras, palavras eu não sei dizer Ai como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Ai como é grande o meu amor Por você E hoje é tempo de gritar que te amo A sobre iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso amor O nosso amor A sobre iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso amor 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 E se quiser ouvir mais alto eu vou gritar Eu sou ouro Eu não te amo pouco, eu amo muito E se quiser ouvir beijinho eu vou falar não ouve-te Eu não ouve-te Eu te amo 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 O teu silêncio vai matar o meu desejo Uma imagem fica desviada que esconde o meu segredo O meu silêncio ainda insiste em dizer que não te quero Mesmo sabendo que não vês, olha que eu ainda despero Vem doce murena, vem minha garota, vem falar no meu ouvido Vem julgar teu charme Entra nessa roda, muda, vem fazer bonito Acabar com o seu silêncio Oh, minha vida Tem saudade, bom, querida Oh, acabar com o seu silêncio Oh, minha vida Tem saudade, bom, querida Oh, minha vida Tem saudade, bom, querida A CIDADE NO BRASIL